A gente teve essa suspensão aí das cirurgias eletivas por um tempo, por causa da pandemia, pra liberar leitos, né? Melhorar o atendimento pra pacientes com Covid-19, mas a situação foi regularizada e o IPASGO está sim fazendo esse atendimento, né? Fazendo as cirurgias eletivas. Quem vai dar detalhes pra gente é aqui a Miriam Queiroz, que é chefe de gabinete do IPASGO. Miriam, bom dia. Fala pra gente como que tá a situação do IPASGO hoje. Existe uma fila de espera? Quantas pessoas tem pra poder fazer esse tipo de cirurgia hoje? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia aí aos ouvintes, aos telespectadores da Record. É um prazer estar falando com vocês. O IPASGO, desde o dia 10 de maio, ele liberou as cirurgias eletivas. Nós estamos em processo de liberação também na auditoria. Atualmente nós temos 966 solicitações liberadas no nosso sistema. 255 guias já foram autorizadas e depende apenas de marcação no prestador. As demais depende do paciente ir ao prestador, emitir essa guia e marcar a cirurgia. A gente sabe que a gente tá vivendo um momento complicado, né? A Covid-19 ainda está aí, a gente não pode se despreocupar, mas tem sim liberado alguns leitos pra essas cirurgias e a gente atualmente não tem uma fila de espera. Segue normalmente com as autorizações através da auditoria e depende muito mais do paciente procurar o prestador. A gente tem 103 prestadores dentre hospitais e clínicas credenciados no IPASGO e o usuário tem toda a liberdade de ir e de marcar. E se precisar de alguma coisa, a gente tá à disposição pra tá ajudando, auxiliando nesse processo das cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva, pra quem não sabe, é aquela que não depende, não é um caso de urgência, de emergência, que pode esperar um pouquinho, né? Quais são as cirurgias mais procuradas hoje no IPASGO? Sim, as cirurgias de urgência e emergência, elas não foram suspensas em nenhum momento, mas as cirurgias eletivas, por um período, elas ficaram suspensas. As mais procuradas são as cirurgias oftalmológicas, as ortopédicas, vesícula e hérnia. Essas são as mais procuradas e estão sendo liberadas gradativamente no IPASGO. Às vezes a pessoa reclama que tem um período de espera, que não tá conseguindo, esse problema ocorre, então, no prestador, às vezes, que não tem aquela vaga disponível naquele momento? Isso, né? Às vezes a pessoa tem a preferência por algum hospital, algum prestador que tá mais cheio, mais lotado. Então, a gente orienta a procurar outros prestadores, né, credenciados à rede. Eu acho que essa espera é uma espera normal, né, de... mesmo que a gente não estivesse em pandemia, a gente tem aquela ansiedade de tá fazendo a cirurgia. Mas tem todo um processo e, na verdade, atualmente, esse processo, ele tá se desenrolando normalmente no IPASGO. A gente não tá tendo nenhum problema com isso. Uma das condições pra fazer essa cirurgia é o hospital oferecer ali, né, o leito ideal pra que ela seja feita. Por conta da pandemia, muitos hospitais ficaram limitados ali. Hoje, esses servidores, perdão, esses hospitais, essas clínicas, têm condições pra receber esse paciente com segurança. Tem sim. Na verdade, a gente faz essa conversa com o prestador, né, quando a gente interrompe as cirurgias eletivas e também quando a gente libera, a gente tem esse contato com o prestador pra saber como é que tá a rede. A gente age também em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, sempre vendo as condições pra melhor atender ao usuário. Então, as cirurgias estão liberadas realmente porque o prestador, ele tem condições de atender. A gente sabe que tinha uma demanda reprimida aí também da Secretaria Estadual de Saúde, mas isso tá sendo gradativamente ajustado dentro do Estado, né, do sistema de saúde. A gente sabe que muitos prestadores prestam serviço tanto pro SUS, né, pelo IPASGO e outras prestadoras, mas a gente tá se organizando. É uma coisa nova pra todo mundo, né, essa época que estamos vivendo, mas a gente tá agindo da melhor forma, pensando no usuário e pra atender o usuário. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, Juliana, boa notícia. A gente espera, né, que com a vacinação o número de casos de COVID, de internações, diminua e a gente possa ter, né, leitos adequados aí pra poder fazer essas cirurgias que muita gente espera pra ter uma melhor qualidade de vida. Volto com você.